que é malta boa de sangue e de boa de sal estamos aqui, se ver de volta, bora, motoror de noutro um homo sapiens que é a Martinha a preparar as boiaturas para fazer pó na Lánsia o tio Chico aqui a meter um nojo, um nojo com um flex desgraçado flex king no, tipo flex king in the night a modo de sentirme intangible que es París Fuego que todo arda cuadra tras cuadra sin la razón no marca falta falta erradicar problemas de raíz porque así no dejo travinir contra un chiquito y no me, 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 me independente a ti a la hora de la verdad no les falpita na subiendo al link imposible escapar de mi golpeando el beat hasta verlo parir dejo irreconocibles a malditos wanna be y es que hoy no les sale y no pueden fluir así señor placa yo te do el peso de mi pata no sabes quien mande yo no puedo de esta cuanta tiembla el escenario cuando le quitamos la black group a man salva ch 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 placa placa les recomiendo de que cuiden sus palabras mucho hablante va y luego se le cae la tanga no cabrón me conoces soy el underground rap rap el ágil la grande ya sabes lo que se te haga F.A.D.F.L.A.U.V.A 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 El grande del sonido es un colegio de la ciudad F.A.D.F.L.A.U.V.A 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 Trayendo rap crudo, brudo, brudo, brudo F.A.D.F.L.A.V.A 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 Eu sou um braço direito Também passo alto, eu tô de volta ao mal Eu vou dar um broma, não importa se salta FIPE Esta noite pode ser minha night Visto como Lord, como Biggie, I'm ready to fly Rotando com meus nightlights, sempre tranquilo Ficando lito frio, pra mim foi novo fluido Que são testigos de o que aqui cozinhamos Sonando de novo, mas o sabor aumentamos, não confundamos A gente não se aproxima, não nos colgamos nada Temos dado atualidade, pura habilidade Sem sentido para os seus, mas para os que cacham, não os juro, só alguns F.A.T.F.L.A.U.V.A 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 Traiéndote o sonido mais crudo da cidade F.A.T.F.L.A.U.V.A 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 F.A.T.F.L.A.U.A 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 Trabajando low-key, daddy, daddy No one ever like this e-mobile El hipódromo porque ando a bike con Pony Llámano la nueva greca, nemamo a Kony We got a flavor, new kids on the block Still alone, I harder but to let it go Estaba esperando que pasara con este big booty Que parece se me rompe el tanga Como me gusta cuando mando y tu no dices nada Como te gusta que te cante y no puedo ver tu cara A la que pique saco gem, se abro la boca Tú dame palique desde el cielo cae en roca Boca, toma, deja que rompa Hoy tengo la mechita muy corta No ven llegar y run, más te falta run Lávate la boca si es pa' hablar de Laura Bonsai Son cuatro quitos que están en la guay Sabía lo que había y por eso te traigo lo que hay I'm so sorry, si porque solito este foro Estaba preparada pa' la guerra y liderar mis comis Now I'm burning cantadas y canzaches Salimos del barrio y para el barrio me lo llevo conis I'm so sorry, si porque solito este foro Estaba preparada pa' la guerra y liderar mis comis Now I'm burning cantadas y canzaches Salimos del barrio y para el barrio me lo llevo conis I'm burning, 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 I O que é que é a última e desfruta mais Me miras com esses ojitos e não vou parar Ponendo um ponto na boca, cabro e suba o pan Se tu supieras o que eu sei, cobrarías por falar Não crees de las boas só por faltar Snowlet é o que fala, só se adquiere ao ponerse a bufar Sexo, sentido e se te pido para mal gastar Só por mirarte, já sabia, caberíamos mal I'm so sorry, se sei que só existe for me Estaba preparado para a guerra e liderar mis homies No one for me, te van a cincargar Salimos del barrio e para o barrio me lo llevo, honey I'm so sorry, se sei que só existe for me Estaba preparado para a guerra e liderar mis homies No one for me, catanas y cansados No one for me, catanas y cansados I'm the realest I'm the realest Se você quer ver, não me faça perder o tempo que o outro se espabila rápido se tu não lhe echas cuevo, prometo começar muitas coisas, deixar o tabaco e, bom, não las empiezo e o outro, me cuesta terminarlo De amanhã eu escuto, não quero que deixe fama e podio por reconhecimento e respeito São anos que observo desde a casa, referentes ou não sacan bico, não sacan suas caras Uma vez é mal, outra vez é bem, mas ao fim e ao fim, não se balan E aunque alguns me señalen o caminho, já não sei se quedamos por lo que sinto, por lo que escribo Sou, mis fratelas como testigo, mira que rápido que me monta mi equipo La birra no bordillo e o fogo no bolsillo, não te preocupes comigo que nos veremos prontico Can't stop frinky, barra todo rato, pan com chocolate, brinca e gine de barrio Arroz a la cubana e migas com mi abuelo, como se pode trocar com maquina Pronto, dois dias de Lume, Lambra e Senas, aqui com uma companheira de luta E vamos embora E foi fechola-se Espero que tenham gostado do videozinho aqui de umas billetes Hoje foi só, basicamente, videos de Cinematographic Night E vamos embora, tchau E E E E Tchau, tchau.